Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vlog. Hoje é sexta-feira, agora já são seis horas da tarde. E o que estamos aprontando por aqui? Ai, meu Deus! Mais uma vez estamos organizando a perfumaria para a reforma. Sim, gente, porque chegou o momento da construção do banheiro. Queria eu? Não, mas vai ser necessário. Larissa já começou, já tem duas prateleiras aqui desocupadas, a gente está desocupando a terceira. Dá oi, Larissa! Olá! Todos os meus papaios falam assim, oi, olá, tchau! Pode falar, pode se expressar mais, você é livre, tá? Só se você me cobrar direitos autorais, você tem que falar só olá. Cuidado, hein? Aqui também, ó, ela já desocupou. Olha lá, Larissa! Só, gente, que igual eu falei com a Larissa aqui agora, alguns móveis estão pegando mofo atrás. Olha só o problema. Eu estou achando que eu vou ter que assentar uma cerâmica de fora a fora, assim, no rodapé. Olha lá, ó, mofado, preto. Ai, nossa, é tanta coisa, é tanto gasto, meu Deus do céu. O que aconteceu? O que que aconteceu? Larissa, acabou de quebrar uma prateleira. Não foi eu, não. Você quer quebrar de novo, porque ela estava. Larissa, vai arranhar. Não estava nada assim, não, Larissa. Eu abro e fecho isso? Foi só abrir. Vou descontar no seu salário. Ai, gente, ó, então, qual que é o plano? A loja já está toda fora do lugar aqui. Então, o plano é tirar tudo das prateleiras. Guardar dentro desses, né, dos armários com porta. Ainda bem que a gente tem... Olha, Larissa, acho que aquele armário, esse ou esse, está quase vazio, porque o daí já está cheio. Aí é a hora que terminar aqui de desocupar tudo. A gente vai ter que aglomerar esses móveis todos ali no canto, pra conseguir tirar o balcão daqui, deixar esse lado da loja liberado, que é onde vai ser feito o banheiro ali. Então, raja coração. Aí, Larissa, ainda quebram a prateleira. É a nossa realidade. O que que é isso aqui? Os desodorantes da Avon? Dá a Avon, feminino, mas também. Ah, tá. Mas vamos que vamos. Então, deixa aí pra mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades. E vou deixar aqui pra vocês aqui também os meus Instagrams. Me sigam por lá. E olha, agora a gente vai terminar. Eu vou ajudar a Larissa aqui. E a gente tá esperando o Michael chegar, porque essa prateleira, então, é de um peso insuportável. Então, pra arrastar ela pro outro lado da loja, vou precisar da ajuda do Michael e ele tá vindo pra cá. E é isso aí. Mais uma vez, mais um diário de reforma. Prestes a começar. O rapaz do material de construção já entregou tudo hoje. Tá lá no outro ponto. O ponto que tá vazio lá na casa da minha sogra. Já tá tudo lá, tudo pronto. O pedreiro chega segunda de manhã. Como aqui na minha cidade não tá podendo abrir dia de sábado, né? Devido ao coronavírus. Então, a gente tem que deixar hoje, sexta, já no jeito pra segunda-feira chegar aqui cedo e... Mãos à obra! Olha quem acabou de chegar aqui. Já chegou comendo, tá demitido. Larissa tá demitida porque quebrou um móvel, quase quebrou o bomboniere, derramou os cafés em tudo no chão. Ela mandou uma mensagem pra mim falando assim, quebrei minha mão, tô indo pro regional. Aí eu falei, você quebrou só a mão por quê? Aí ela, pra salvar a bomboniere. Tadinha. Olha lá, eu tô a pé de funcionário mesmo, gente. Ela tá de dieta, Mike. Ela não vai tomar guaraná com pastel de frango, não. Vamos ver o lanche dela. Uma banana e uma maçãzinha. É isso aqui é que... É isso aqui é... Mas eu trago dois lanchinhos, porque é um lanchinho só desse. Eu não sou pra eles até sete horas, não. Come lá sentado, Michael. Come sentado que eu vou terminar de tirar. Trabalhar, gente. Sem rir agora. Deu pra pegar todo mundo. Agora deu pra pegar todo mundo. Gente, eles tão rindo de mim. Ai, meu Deus. Ô, Jesus. Primeiro que você faz o vlog em pé, então é em pé ou deitar. Tá cansado de ver vídeo no meu canal. Calma aí, eu tô conseguindo pegar todo mundo. Estamos terminando. A gente fica... Quando eu fiz essas portinhas, eu pensei, ah, vai usar. Vamos lá, Marisa. Olha só, gente, se não é uma mão na roda. Pacote. A gente conseguiu colocar tudo aqui. Eu tô falando, mas você não tá perto do que eu tô falando, não. Antônio. Antônio tá aqui, ó. Vamos lá. A gente conseguiu colocar tudo até agora das prateleiras aqui embaixo, ó. Agora só os kits dele. Foi muito bom, Marisa. Não vai deixar a gente colocar pra não amassar. Mas, assim, o espaço aqui não é pouca bobagem, não, Marisa. Ainda tem isso aqui livre, ó. Parece, né? Ah, Marisa. Deixa eu mostrar. Ainda é livre aqui, aí, Marisa. Ainda dá pra colar aqui os kits aqui, ó. É. Toma, coloca a colatinha lá. Vamos lá. Momento difícil. Tensão. O móvel mais pesado. Quase quebrou a lâmpada. Tá lá, Marisa. Tá bom, tá bom. Encosta aí. A câmera traz ele pra cá. Eu vou deixar dar isso aí pra não ficar tão colado. Gente, olha isso aqui. O pé. Ah! O pé. Vem de lá pra cá, Larissa. Não, quebrou o pé. Isso aí já tava, né? Gente, tá quebrando tudo da loja. Aí, aí. Não, vira. Põe mais um pouquinho, eu acho. Não, tá bom. Já fui. Gente, eu tô muito chateada, cara. Tô com vontade de chorar. Essa prateleira foi feita. Essa comédica. Pula ela aí. Pega esse negócio. Cuidado com o seu amor. Jesus amado. Porque aí tá muito pesado lá. Tá bom, gente. Não empurra mais, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nosso Deus, gente. Tá muito mofada. Vocês não tão entendendo. Tá muito mofada. Caramba. Olha isso aqui. Tá tudo. O rodapé tá todo. Com muito mofo. Mara, o que que vai tirar aqui? Nossa, eu tô triste, Michael. Pera. Vamos pôr aquele negocinho de água aqui, que ele cabe direitinho nesse quadradinho, esse balcão ali. É porque o do balcão não tá muito em cima de onde o moço vai trabalhar. Então, tirar esse balcão daqui que eu tô falando e pôr mais pra lá, não. Acho que o negócio de água eu podia pôr aqui, ó. Uma quadradinho certinha. Aqui também. Ali também dá. Nossa. Gente, esse pé tá muito esquisito. Isso vai quebrar. Já tava assim, ó. Vamos até um ajudante, um outro trabalhador que saiu do serviço agora. Tá aqui o Michael Cato, ele lá na rua, porque a amiga é pra essas coisas. Agora vamos lonar aqui e pronto. Tem quatro metros de lona aí. Eu acho que dá suficiente, né? E você mandando eu pegar oito. Deixa eu abrir a porta aqui, peraí. E dá tranquilo. Então é isso, né, meus amores? É o que temos pra hoje. Missão cumprida. Tudo isolado. Tudo lonado. Se você gostou desse vlog, deixa o seu like. Vocês vão acompanhar aí. Vou fazer diário de obra. Gravem bem esse cantinho, porque a última vez que vocês veem ele é assim. A última vez que vocês veem essa parede toda liberada, porque nos próximos vídeos teremos um banheiro ali. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.